Fala pessoal, beleza? Bom galera, a gente vai fazer o teste aqui do nosso AnTuTu na nova versão da HyperOS que acabou de sair para o Poco F5 Pro. A gente tá com o celularzinho aqui em mãos, como vocês sabem a gente já atualizou o nosso celular, né? Então a gente já tá na nossa HyperOS versão 1.0.1, versão global, a gente recebeu aqui do teste Pilot, tá? Então a gente vai fazer o teste dele aqui hoje do AnTuTu e vamos ver quanta pontuação que ele vai ter, se vai ter diferença dessa pontuação para o teste que a gente fez na MIUI 14, tá ok? Já capricha nesse like pessoal, se inscreve aí quem não for inscrito, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo e torna membro a partir de 99 para você ajudar o canal, ok? Então vamos lá então para o nosso teste. Bom galera, então vamos aqui para o teste, né? A gente tá com o nosso F5 Pro na mão, vamos testar agora, clicar aqui em testar agora, tirar o brilho, né? A gente tem que tirar o nosso brilho e também a gente vai ter que colocar o brilho tirado automático e também colocar no modo avião para fazer o teste mais real, consumindo, ver a maior pontuação que ele vai alcançar. Depois fica comigo até o finalzinho, tá pessoal? Vou adiantar o vídeo, colocar na velocidade maior para a gente poder acompanhar o teste até o final e no finalzinho a gente vai mostrar quanto que ficou a pontuação e comparar a pontuação com a antiga, né? Quando era MIUI 14, o que a gente conseguiu? Será que conseguimos alguma vantagem? Então fica aí para você não perder nada até o final. Tamo junto. Fica até o final, galera. 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 Fica até o final. Fica até o final, galera. Fica até o final. Fica até o final, galera. Fica até o final, galera. Fica até o final. Fica até o final, galera. Fica até o final. finalizou os testes, né? Fica até o final, 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 né?